O que que é? O que que é? Vem cá! Aí ó, Geraldo, primeiro dia de aula, mostrando aí o seu caderno, chegando da escola. Ó o orgulho aí do rapaz, tá feliz da vida, hein? Agora vai aprender a fazer o nome, tá empolgado, vamos ver. Fez o que aí? Voltou uns desenhos. Desenho? Vem cá. É, primeiro dia de aula. Foi tão... A hora passou rápido, quando a gente pensou que não, a da perú já tava chamando. Dizendo, nossa, mas já? Quer mandar alguma mensagem pra Silênia? Não. Não? Como assim? Mandou uma mensagem. Ah, mensagem? Você mandou uma mensagem? No vídeo? Ah, dizer que achei bom a aula. Não, tu falou o que você quer, aí. Achei bom, aí graças a Deus eu vou continuar, até um dia que Deus quiser. Aprender? Aprender, pegar ônibus. Arrumar namorada? Não, arrumar namorada você não precisa saber ler, não. É só ter papo. Quatro, praticamente, agora eu vou continuar lá. Vem cá. Vem cá.